Fala meus amigos colecionadores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos continuar fazendo os unboxing dos produtos lançados da Rixa Rebelde, né? que é a coleção de espada e escudo número 2 como eu falei num videozinho apresentando os produtos dessa coleção a Copag resolveu importar por Brasil duas das cartas promos que eram só lançadas nos Estados Unidos num packzinho que vinha com um booster e uma moeda especial só que a Copag inovou e ela lançou aqui o QuadriPack inspirado naquele QuadriPack do Detetive Pikachu, lembra? só que dessa vez é o QuadriPack com a carta promo e uma moeda e eles lançaram duas versões com as duas cartas promos, né? temos aqui a versão do Raikwaza e temos aqui a versão do Duraludon e são duas moedas disponíveis, tá? é a moeda do Komoo e é a moeda do Hydragon esses QuadriPacks já estão disponíveis lá no site da loja Bazar de Pagdá e você pode aproveitar que ainda tá rolando cupom de desconto ou colecionador, tá? digita lá o colecionador e garante seus 5% de desconto na sua compra final, tá bom? e eu tô com os dois QuadriPacks aqui do Raikwaza cada um com uma moeda diferente, tá? só que eu vou fazer o seguinte eu vou abrir nesse vídeo aqui no canal os da moeda do Komoo, beleza? e eu vou abrir os QuadriPacks com a moeda do Hydragon lá no canal da Bazar de Bagdá, beleza? eu vou deixar no final do vídeo o link pra vocês assistirem qual que dá mais sorte, a moeda do Komoo ou a moeda do Hydragon? vamos então pra moeda do Komoo, que é a moeda aqui do canal do colecionador e aqui está, meus amigos, o QuadriPack do Raikwaza com a moedinha do Komoo vamos lá, vamos lá dar uma olhada aqui nessa cartinha de perto que eu achei ela bem bonita, por sinal temos aqui os boosterzinhos temos aqui a carta promo e a moeda que não quer sair ó, a moeda, meus amigos, está aqui, ó moedinha do Komoo douradinha, bonitinha e aqui nós temos a carta promo do Raikwaza olha só, uma das cartas promos mais bonitas lançadas, hein? é o Raikwaza voando em cima do planeta Terra linda, 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 linda vai ficar o dia inteiro aqui fazendo isso e vamos lá, nós temos os quatro boosters aqui que é Rilabon Pintelion Cinderace e um Pokémon novo vamos começar pelo Pokémon novo eu não sei vamos embaralhar como se tivesse vamos fazer, ó nunca tinha feito isso no canal, hein? embaralhar booster é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos vou embaralhar booster pronto começamos pelo Rilabon vamos ver se vai dar bom assim embaralhando booster quem sabe vê uma V pra mim temos aqui um Stunky Grubbing Wingle Morpico Balde Profundo e uma Mina de Galar Reverso Gráfico a estádio reversa bem legal os custos de recuo de ambos os Pokémons ativos é dois a mais olha só pra ferrar o jogo do oponente eu gosto temos aqui o Pokémon novo o Pokémon Toxic City o Pokémon System of a Down traz o que pra mim? traz um Caterpie Córsula de Galar olha só parece um Digimon Lichwick Pelipper Bronzong e um Roned Reverso do Gráfico é uma carta comum é meus amigos esses quadripecs estão difíceis de tirar alguma carta Full Art ou uma carta V ou sou eu mesmo que tenho azar só pode esse aqui é o do Cinderace eu tirei uma carta V Max no booster do Cinderace então eu acredito que esse daqui seja o booster que traz cartas melhores vamos ver agora se confirma minha teoria antes da pesquisa de campo estou prevendo as coisas Ratina Magikarp Meditite Stank e uma Milotic V olha só que linda essa Milotic é uma das artes mais bonitas mesmo e olha veio no booster do Cinderace tá segunda carta V que eu tiro dessa coleção as duas vieram no booster do Cinderace estou louco para fazer uma mega pesquisa de campo para vocês e uma energia de grama Milotic V que linda era uma das V que eu mais queria é esse booster aqui esse quadripec aqui tá bem bacana eu abri quatro quadripecs quatro quadripecs e só esse veio alguma coisa temos aqui um Shinx Rock Rolly Collie Aplin Pepita olha isso é uma carta holográfica gente esse quadripec veio sortudo lindo ele gostei gostei bastante uma energia elétrica olha gente esse vídeo eu posso dizer para vocês sorte de último que olha eu fui gravar todos os meus vídeos e esse é o último vídeo que eu estou gravando hoje de 11 vídeos que eu gravei e é o único que veio umas cartas assim meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o like de vocês compra o quadripec de vocês também lá no site da Bazar de Bagdá os links estão aqui na descrição do vídeo e utiliza o cupom O Colecionador para você ganhar 5% de desconto beleza se você não é inscrito se inscreve no canal deixa o like de vocês e comenta aí qual dessas cartas você mais gostou a gente se vê na próxima um abraço e até mais